Seja bem-vindo a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu ensino estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor sempre em alta, ou seja, uma pessoa comum que pega uma parte do seu dinheiro investido, migra para a Bolsa de Valores e consegue potencializar a sua rentabilidade com nível máximo de segurança. Como assim nível máximo de segurança? Porque tu consegue, inclusive, lucrar tanto quando as ações estão em alta quanto quando as ações estão em queda. Por quê? Isso é mágica? Não, é método. Porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente um investimento em ações. E o tema do nosso episódio de hoje é o momento ideal. Qual é o momento ideal para migrar uma parte do teu dinheiro investido lá na renda fixa para a Bolsa de Valores? Eu sei que para eu conseguir ter uma maior rentabilidade, para potencializar minha rentabilidade, eu preciso migrar pelo menos uma parte dos meus investimentos para a Bolsa de Valores. E, particularmente, eu tenho uma parte lá, não considero uma boa atitude migrar todos os investimentos para a Bolsa. Por quê? Cada investimento tem um objetivo. E os investimentos da Bolsa de Valores, eles não conseguem realizar alguns objetivos que tu tenha. Não são as melhores opções a depender dos seus objetivos. Mas, isso é papo para outro dia. Só que, eu sei que eu tenho que migrar para eu parar de ter rentabilidade negativa investindo na renda fixa, nos investimentos conservadores. Eu sei que eu estou ficando para trás. Agora, nesse momento atual, vale a pena? Esse é o melhor momento? Ou como que eu identifico o momento ideal para eu migrar? Como que eu faço essa migração? O que eu tenho que fazer? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E o que acontece? A gente está passando por um período agora, no momento que eu estou fazendo essa live aqui, tá? Posteriormente, eu vou divulgar, muito provavelmente, eu vou postar nas redes sociais a gravação dessa live aqui. Mas, quando eu estou fazendo essa live, o que acontece? A gente está na iminência de uma segunda onda da pandemia. Tem um lockdown parcial lá na Europa. Isso já está meio que se espalhando pelo mundo. E aí, gera um certo temor. Poxa, será que agora é o melhor momento? Será que eu espero isso passar? Será que eu espero acabar? Será que agora é uma oportunidade? Ou será que agora é justamente o pior momento para eu começar? Então, a gente tem sempre essa ansiedade. E mesmo não tendo uma situação como essa, quem está começando a investir, fica com esse negócio na cabeça, né? Como que eu identifico o melhor momento? Qual o melhor momento? Quando que eu começo? É agora ou não é? Vou te dar clareza sobre tudo isso. Te garanto, a partir de hoje, tu não vai ter mais dúvidas sobre qual é o momento ideal para tu começar a investir na bolsa. Ou seja, pegar uma parte do teu dinheiro e migrar para a Bolsa de Valores. O que acontece? Primeira coisa que eu quero... Tem algo que eu falo que é o que eu acredito com muita força. Que é o quê? A maioria dos problemas, das dúvidas, dos erros que as pessoas cometem investindo é um problema da base, do fundamento. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é investir? O que significa investir? Investir significa o seguinte, ó. Investir na Bolsa significa eu investir em ações, certo? Errado. Errado. A maioria das pessoas, e eu lá atrás, mais de sete anos atrás, quando eu comecei, quando eu conheci a Bolsa de Valores, o que acontece? Eu achava que Bolsa de Valores era a mesma coisa que ações. Por que que todo mundo tem ansiedade na hora de começar a investir? Por que pensa em investir somente em ações? E quando eu penso em investir somente em ações, eu sei que tem momentos... Como que as pessoas quebram em investir em ações? Como que as pessoas perdem dinheiro em investir em ações? É porque tem momentos de queda. E fortes momentos de queda. Tem vezes que fica 5, 10 anos caindo e eu vou ficar todo esse tempo perdendo dinheiro. Só que a gente tem uma confusão básica aqui. Bolsa de Valores e ações são coisas completamente diferentes. O que que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Quando eu compro uma ação, eu tô comprando uma parte de uma empresa. Tô me tornando mais um dono, mais um sócio daquela empresa. Bolsa de Valores, o que que é isso? Bolsa de Valores não é uma ação. Bolsa de Valores é um ambiente de encontro. Como assim de encontro? Entre investidores e investimentos. E entre investidores entre si também. Então, por exemplo, lá dentro... Imagina que a Bolsa de Valores é uma praça. É uma praça onde pessoas, empresas se encontram e fecham negócios. É isso. Bolsa de Valores não é ações. Ações não é, não tem nada a ver com ser Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é um ambiente, é um local, é o ponto de encontro. Ação é um investimento que tem lá dentro. Por que que a gente fica nessa ansiedade? Poxa, quando que eu invisto? Quando que eu começo? Será que agora? Será que não é? A gente fica nessa dúvida justamente por causa dessa confusão aqui. Da gente achar que Bolsa e ações é a mesma coisa. Só que não é. Se eu quiser investir somente em ações, aí eu não sei o que é que tu vai fazer pra tu conseguir identificar quando que as ações vão subir ou quando que as ações vão cair. Talvez tu te entregue a previsões, expectativas, projeções sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Pra tu ir lá e dizer, ah não, agora eu vou começar, porque agora as expectativas são positivas. Só que expectativa é tudo achismo, é tudo elucubração. Então não adianta. Se tu investir, aí aqui eu já te respondo a pergunta logo de cara. Qual o melhor momento pra começar a investir em ações? Pra migrar uma parte dos teus investimentos pra Bolsa, não pra só ações. Não pra só ações. Qual é o melhor momento? Depende da forma como tu investe. Por que que depende da forma como tu investe? Se tu quiser investir só em ações, se tu tiver com isso na cabeça, ou só ações e fundos imobiliários tiver com isso na cabeça, o que que vai acontecer? Que tem um vetor. Ações são empresas. Fundos imobiliários são imóveis brasileiros. Eles estão num vetor só. Como assim num vetor só? Eles se valorizam nos mesmos momentos. E eles se desvalorizam nos mesmos momentos. Se tu quiser investir só nisso, o que que vai acontecer? Tu vai ter que saber quando que as ações vão subir, ou quando os fundos imobiliários vão subir, mas não tem como fazer isso. Ou tu vai ter que comprar e esperar talvez 10 anos pra começar a ter algum tipo de rentabilidade. Tu pode fazer isso, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, tu vai ficar 10 anos perdendo, sendo que tu poderia estar lucrando em uma outra ponta, que eu já vou te mostrar qual é, na minha visão não é muito eficiente não, tá? Então o que que acontece? Se eu invisto só com um vetor, aí é complicado. Não tem como saber qual é o melhor momento pra eu migrar meus investimentos pra bolsa. Impossível. Agora, se eu tomei uma decisão, eu tomei a decisão de não querer estar certo, de não querer acertar o que é que vai se valorizar, o que é que vai se desvalorizar. Se eu não tô nutrindo expectativas, se eu não tô toda hora olhando pras notícias do mercado financeiro, porque isso além de não te ajudar, só te atrapalha. Se eu já decidi ir lá e investir na bolsa, mas não só em um vetor, investir também em outros vetores, por exemplo, vou investir em investimentos seguros, por exemplo, dólar é um exemplo de investimento seguro, ouro é outro exemplo de investimento seguro, investimentos que se valorizam quando as ações caem. Se eu tô blindado das quedas, se eu consigo me blindar usando investimentos seguros, tendo investimentos na minha carteira de investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, não faz sentido nenhum ficar esperando. Por quê? Porque se eu tenho uma carteira de investimentos, o que é uma carteira de investimentos? Imagina que, o que é um time de futebol? Uma seleção. Seleção brasileira de futebol. É uma seleção com os melhores jogadores do país. Quando eu monto uma carteira de investimentos, eu opto por não pegar somente um atacante, por não pegar somente dois atacantes, por não pegar um zagueiro e um meio campo. Eu formo um time, uma seleção. É um exército de investimentos que vai criar a minha seleção de investimentos, a minha carteira de investimentos. Que a minha primeira preocupação é eu construir uma fortaleza que seja blindada das quedas e aí, a partir do momento que eu sei que eu não perco dinheiro, aí eu começo a buscar rentabilidade. Não adianta nada eu ganhar se depois eu perder. Eu vou ficar numa vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô rico, não adianta nada. É o que muitas pessoas fazem investindo. Por isso que eu preciso ter rentabilidade, mas não perder dinheiro depois, senão não adianta. Eu vou ficar empatado, vou ficar parado no mesmo lugar, achando que eu tô tendo algum tipo de resultado. Então, se tu quiser escolher um vetor só, aí, meu amigo, tu vai ter que te virar. Agora, se tu quiser se tornar um investidor sempre em alta, ou seja, criar uma seleção de investimentos, uma carteira de investimentos equilibrada, balanceada com ações, sim, com fundo imobiliário, sim, mas também com investimentos seguros, investimentos que se valorizam quando as ações vão mal, a hora de começar o momento ideal era ontem. Se tu não começou ontem, é hoje. Se tu não começou hoje, poxa, hoje não dá mais tempo, então é amanhã. Por quê? Porque a partir do momento, olha só, a partir do momento em que tu te brinda das quedas, tu tem essa diversificação, cada dia que passa e tu não tá investindo na bolsa, é um dia que tu deixa te lucrar. Por quê? Se tu combina teus investimentos com investimentos negativamente correlacionados, o que que é isso? Quando um investimento sobe, o outro cai. Quando o outro investimento sobe, esse aqui cai. Eu tenho essa espécie de gangorra e com o passar do tempo eu vou colocando no bolso o lucro daquele investimento que tá subindo, vou comprando mais aquele que tá caindo, porque no longo prazo os investimentos eles passam por ciclos, assim como todas as economias do mundo, passam por ciclos. Se eu fizer isso, se eu adotar esse comportamento de eu investir nas duas pontas com dois vetores, não me preocupando em estar certo, me preocupando em lucrar em qualquer cenário e me blindar das quedas. Se eu tenho essa preocupação e se eu tô fazendo isso bem feito, cada dia que passa e eu não tô investindo, eu tô deixando de lucrar. Por quê? Porque independente se eu entrar agora e, nossa, tiver uma segunda onda da pandemia. Claro que humanitariamente a gente não quer isso, mas tudo é possível, tudo pode acontecer. Ou pode intensificar a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que ainda rola até hoje. A gente meio que perdeu o foco nisso, mas ainda rola até hoje. Ou as eleições americanas podem dar alguma coisa, o novo presidente pode inventar várias coisas e isso ser ruim pra economia no mundo todo. Não importa o que vai acontecer, se vai ser algo bom ou ruim. Isso não vai impactar nos seus investimentos. Por quê? Porque uma parte, uma parcela deles vão estar em queda, outra parcela desses investimentos vão estar em alta. Só que, o que a gente consegue perceber no longo prazo? que todo investimento que sobe, dentro dessa combinação, todo investimento que sobe, ele sempre sobe mais do que aquele que cai. Então, se as minhas ações estão subindo, elas estão subindo mais do que o tamanho da queda dos investimentos seguros. Se as ações estão caindo, os investimentos seguros estão subindo mais do que essa queda das ações. Por que que isso acontece? Primeiro, eu vou deixar claro, tá? Por exemplo, agora, quando que as ações estão caindo em 2020? Nesse exato momento. Se a gente pegar desde a máxima até hoje, as ações estão caindo a mais ou menos 25%, tá? Enquanto isso, o dólar está subindo mais de 40%. Enquanto isso, o ouro está subindo cerca de 70%. Ou seja, 25% caindo aqui, 40% e pouquinho aqui e 70%. Entende? Os seguros estão mais. Se eu olhar outro período da história, por exemplo, pegar o período de 2002 a 2008, o que aconteceu? Ações subiram 600%. Enquanto isso, o dólar estava caindo o quê? 40%. Por que que um sobe muito mais do que o outro? Por que que aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai? Por que que o tamanho das altas sempre é maior que o tamanho das quedas? Sabe isso? Porque existe uma assimetria na Bolsa de Valores. O que que é essa assimetria? O que que isso significa? O que que quer dizer? Qual é o máximo que tu pode ter de perda em qualquer investimento? 100%. Esse é o máximo de perda que tu pode ter em qualquer investimento, se tu estiver comprando investimentos, tá? Comprando ações, comprando fundos imobiliários, investindo em dólar, em ouro, qualquer investimento que tu fizer, tu pode perder no máximo 100%. Se uma empresa falir, o que que acontece, Vinícius? Foi lá, eu não dei bola pro meu conhecimento, deixei pra lá, segui recomendações, investi numa ação de uma empresa que quebrou, faliu. Alguém pode bater na tua porta lá, ó, bateu na porta e dizer, ó, vou levar teu sofá porque a empresa que tu é acionista, ela ficou devendo pra gente tantos bilhões. Não, não tem como isso acontecer. Tu tem a responsabilidade limitada ao capital que tu investiu, ao valor que tu investiu. Agora, a tua queda é limitada a 100%. Se tu fizer tudo errado, no máximo tu pode perder 100%, tá? Sabendo analisar ações, esquece, tu não vai passar por esses momentos. O que acontece? Qual o tamanho máximo de alta que tu pode ter num investimento? Qual a valorização máxima? Não existe? Não existe esse limite de 100%. Por isso que é muito natural quando a gente pega horizontes de 5 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos de investimento, várias e várias ações se valorizam 500%, 1000% ou até mais. Isso não é raro, isso é algo bem trivial, a gente pode dizer. Por quê? Porque não existe um limite pra alta, pra queda existe. É justamente por isso que o investimento que tá caindo, ele chega num certo patamar de queda, 40%, 50%, 60%, 70% e os investidores começam a olhar, nossa, esse negócio tá muito barato. Eu não sei quanto é que vai subir, mas eu vou comprar um pouquinho, talvez isso aqui até possa quebrar. Mas eu vou comprar um pouquinho disso aqui, porque tá barato demais. Já caiu muito. Muita gente comprando, começando a comprar aquilo, faz o preço se manter naquele mesmo patamar e não cai mais. Agora, aquele investimento que tá subindo, então aqui parece que é uma espécie de freio, sabe? Só que aquele investimento que tá subindo, ele não para de subir. Por quê? Porque ele não tem limite de alta. Aqui tem, poxa, o máximo que pode cair é 100%, já caiu 70%, tem mais de 30%. Então, os investidores começam a focar naquilo. Agora, o máximo de alta absolutamente não existe. Por isso que a gente vê naturalmente as altas, em todos os períodos da história foi assim. Em longo prazo, aquilo que sobe, sempre sobe mais do que a queda daquele que cai. Justamente por causa disso. Agora, se eu não dependo de uma rentabilidade específica de um lado ou outro, se eu não tô nem aí pra estar certo, se o meu foco é ganhar dinheiro e eu vou realmente me expor de forma equilibrada, eu preciso começar agora. Cada dia que eu tô fora da bolsa, é um dia que eu deixo de lucrar. E um dia que eu deixo de lucrar hoje, significa pelo menos uma semana, daqui uma década, daqui duas décadas. Depende de por quanto tempo tu quiser investir. Por quê? Porque esse dinheiro que tu deixa de ganhar hoje, ele fica por todo esse período de hoje até o dia que tu realmente for pra ação. E é bom que tu vá com conhecimento, claro, não seguindo recomendações jamais. Todo esse período tu fica sem lucrar. Esse dinheiro poderia estar se rentabilizando e continuar se rentabilizando com o passar do tempo. Mas todo esse intervalo de tempo, tu fica sem lucrar nada. E tu tem que pensar também nos investimentos como um processo... Tem dois processos muito semelhantes ao investimento. Um deles é agricultura e o outro é de fazer pão. Exatamente, fazer pão. Como que tu vai conseguir colher sem plantar? Se tu ficar empurrando com a barriga, se tu ficar procrastinando, começar a realmente pegar e migrar uma parte dos teus investimentos pra bolsa. Como que tu vai colher uma rentabilidade maior, que não seja negativa, que não seja minúscula, como tu tá tendo na renda fixa hoje, se tu não plantar? Tem como tu colher, se tu plantar daqui quatro anos, absolutamente não tem. E tem mais, olha, muitas vezes a gente acha que o timing é muito importante. O que é esse timing? O timing é o momento ideal, o momento exato que eu vou entrar e vou sair. Por quê? Basicamente, porque a gente acredita no seguinte, como que eu lucro investindo em renda variável? Como que eu lucro na bolsa de valores? Eu tenho que acertar o momento em que uma ação tá muito barata, ou que qualquer outro investimento, qualquer investimento, tá barato e eu vendo o cara. Então eu tenho que saber identificar quando que ela tá barata. E eu fico olhando o preço, olhando o preço, olhando o preço. Sendo que, muitas vezes a gente fica só olhando o preço, a gente não olha pro fundamento daquele negócio e deixa passar um longo período de tempo que não tá exposto a bolsa de valores. Ou a gente cogita, poxa, vou especular, vou fazer o sabe o quê? Vou analisar o gráfico, vou estudar o gráfico, vou ver qual é a tendência que o gráfico me aponta. E aí eu invisto quando for uma tendência de alta e eu paro de investir quando for uma tendência de queda. Só que o que acontece? Olha só. Foi feito um estudo, um estudo feito pela Levante Investimentos. E a Levante Investimentos, eles fizeram um estudo em que eles provaram o seguinte, ó. Eles viram o seguinte, eles pegaram a rentabilidade média das ações de maio de 2014 até abril de 2019. A rentabilidade média das ações foi um estudo direcionado para as ações. A rentabilidade média foi de 86,6% entre maio de 2014 e abril de 2019. Então é um intervalo de 5 anos, 86,6%, tá? Claro que é um período de alta para as ações. Então, por isso que é uma rentabilidade da média bem legal, tá? Só que, o que eles analisaram? Eles analisaram o seguinte, quanto que as ações em média subiram dia após dia. Aí eles pegaram e identificaram quanto que subiu dia após dia, ou quanto que caiu dia após dia. E eles simularam que uma pessoa, ela tenha investido durante todo esse período de tempo, mas ela ficou de fora dos 5 melhores pregões. O que que são os 5 melhores pregões? São os 5 dias com maior alta nas ações, na média das ações. Com maior percentual de alta. Então tem dia que as ações sobem 1%, outro dia 2%, outro dia 3%, outro dia 4%, por aí. Tem dias que realmente é um salto. 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Tem esses momentos específicos. Uma pessoa, olha só esse dado. Uma pessoa que investiu durante os 5 anos todos os dias, ela teve uma rentabilidade de 86,6%. Agora, aquela pessoa que ficou de fora dos 5 melhores pregões, dos 5 dias de maiores alta, que ninguém consegue prever. Não acredita em historinha que alguém consegue prever quando vai ser um grande dia de alta. Ninguém consegue. De maio de 2014 e abril de 2019, teve um rendimento de menos da metade, por ter ficado 5 dias de fora sem investir. Teve um rendimento de 43%. Ou seja, se eu tivesse exposto todos os dias durante os 5 anos, 86,6% de rentabilidade. Se eu tivesse ficado exposto durante mais de 1.700 dias, mais de 1.600 dias, só que eu fiquei de fora dos 5 melhores, que ninguém consegue prever exatamente quando eu vencer, eu teria uma rentabilidade de 43%, menos da metade. Isso prova que a gente precisa estar exposto sempre aos investimentos. Não existe essa história de eu identificar qual é o momento que está baratíssimo, entrar e depois vender quando está mais caro. Eu não tenho como saber se o que está barato hoje não vai ficar ainda mais barato. Pode ser que fique. Poxa, as ações estão muito em alta. Faz sentido vender todas as minhas ações? Nunca. Pode ficar mais alta ainda. Pode estar caro, pode ficar mais caro ainda. Poxa, está muito em queda. Vou comprar tudo disso? Não, pode ficar mais barato ainda. Pode cair ainda mais. Então, sempre que eu me exponho a um vetor só, isso é um erro. Isso me quebra. Isso vai me fazer perder dinheiro em vários momentos. Quando eu diversifico, aí eu respiro tranquilo. Aí eu consigo me apoiar e ficar tranquilo. Por que eu consigo fazer isso? Simplesmente porque eu não dependo das condições serem algumas condições que eu precise prever o futuro. Por mais que não adiante. Tem um estudo que foi feito e ele vem sendo feito há quatro décadas. Esse estudo, ele buscou identificar com os dez maiores e melhores fundos de investimento, hedge funds, que é uma espécie de fundo de investimento multimercado, aqui do Brasil, são os hedge funds no exterior. E aí ele buscou identificar, sabe o quê? De onde vinha a maior parte da rentabilidade dos hedge funds? Desses fundos que são os melhores do mundo. E ele ficou, esse estudo vem sendo feito há 40 anos. E eles identificaram o quê? Que o principal, grande parte, a maior parte da rentabilidade, cerca de 86% da rentabilidade dos fundos, vem da adoção de uma estratégia de investimentos. Do fiel cumprimento da estratégia. De não ficar saindo vendo diquinha. De não sair vendo novidade, ficar olhando notícia. Não, simplesmente ter uma estratégia clara, que dê resultado e seguir essa estratégia. 86%, tá? Vem disso, aproximadamente 86%. Era mais de 80%. Agora eu estou falando a memória aqui, não sei exatamente quanto é, mas é mais de 80%. Sendo que o timing, esse fator momento ideal, era responsável por, esse eu lembro com muita clareza, 4% da rentabilidade. Ou seja, do 100% de responsabilidade, de vários fatores sobre a tua rentabilidade, desse 100%, 4% é o timing. É o fator menos importante de todos na hora de investir. Por quê? Porque tu não consegue adivinhar. Tu sempre está numa expectativa. E a realidade não está nem aí pra tua expectativa, nem pra mim. Por isso que a gente tem que diversificar, se apoiar, formar uma fortaleza, me blindando das quedas e me blindando das quedas eu não perco o dinheiro. Com isso eu não preciso nem ter uma super rentabilidade pra no longo prazo eu ter uma maior rentabilidade. Por quê? Porque eu subo e não caio, subo e não caio, subo e não caio. Mas não é uma subidinha de 1%, 2%, 5% ao ano. É muito superior a isso. Entende? Então, os preços das ações na Bolsa de Valores, eles evoluem em saltos. Absolutamente em saltos. Se eu ficar de fora de alguns dias, eu vou deixar de lucrar muito. Como tu já viu aqui nesse estudo que comprovou que o fator timing não importa, não é importante. E tem mais. Tem aquela frase, né? Dinheiro na mão é venda aval, que muita gente diz. O que pra muitas pessoas é assim. Mas o que acontece? Acontece que o dinheiro é energia. E muitas vezes a gente não entende, a gente acha que o dinheiro é matéria. Não. Todo tipo de recurso é energia. Como assim energia? Toda energia tu tem que focar, tu tem que direcionar, tu tem que pegar ela e canalizar pra algum determinado ponto. Se tu não investe, se tu não liga teus investimentos, talvez tu deixa lá na poupança, talvez tu deixa lá guardado os investimentos em renda fixa, talvez tu pega e consome. Já que não tá rendendo nada mesmo? Vou pegar e vou comprar alguma coisa. Vou pegar e vou fazer uma obra aqui em casa. Vou pegar e vou trocar de alguma coisa. Se tu não canaliza, se tu não canaliza pra fazer aquilo, render, pra tu realizar os teus objetivos, pra tu deixar de ter a vida que dá e ter realmente a vida que tu quer ter, daqui a alguns anos, se tu não canaliza pra isso, tu vai canalizar pra outra coisa. Isso vai vazar. Quando tu não canaliza, poxa, imagina que tu tem uma pia e na pia tu não tem um encanamento que canaliza a água lá pra onde ela tem que ir. Ela vai vazar. Tudo que tu não canaliza, toda energia, todo recurso que tu não canaliza, vaza e some. Então se tu não canalizar o teu dinheiro pra direção correta, vai vazar, não tenho dúvida nenhuma. Mas uma coisa é fato, ó. Existem momentos melhores pra um investimento e momentos melhores pra outro investimento. Existem momentos que são melhores pras ações, existem momentos que são melhores pros investimentos seguros, pro ouro, pro dólar. O grande problema é que a gente nunca vai saber qual é a melhor época pra um investimento. Na agricultura a gente sabe. Quando vai plantar, tu já sabe. Tem a questão, antigamente, né, se balizava muito pela lua, até hoje se baliza muito pela lua pra plantar. Além disso, tem estações do ano que são melhores pra um grão, tem outras estações do ano que são melhores pra outro grão e assim por diante. Nos investimentos o processo é bem semelhante à agricultura. Tu planta, aguarda e colhe. Planta, aguarda, aduba, poda, colhe. Não adianta só plantar e esperar também que não é assim que as coisas funcionam. Pode vir uma lagarta, pode vir uma tempestade, alguma coisa eu vou ter que fazer, tá? Porque as crises vêm e são naturais, são naturais pra qualquer economia do mundo. Então eu preciso ter... Poxa, tá sempre atento, sempre supervisionando? Não. Eu preciso monitorar com um certo intervalo de tempo. Trimestralmente, semestralmente, anualmente, mais do que o suficiente. Só que eu não sei qual é o melhor momento pra plantar soja. Eu não sei qual é o melhor momento pra plantar trigo, eu não sei qual é o melhor momento pra plantar milho no mundo dos investimentos. Por quê? Não tem como a gente prever o futuro. Todas as vezes que... Esse é o sonho mágico do investidor, né? Acertar o momento que algo vai parar de cair e vai começar a subir. E esse algo, acertar o outro momento que ele vai parar de subir e vai começar a cair. Só que, na verdade, a gente fica tentando, insistindo em fazer o timing. Nossa, tá caindo, eu não vou entrar agora. Esse é um dos maiores erros. Se um investimento tá em queda... Foca comigo. Se um investimento, ele tá caindo, ele tá em queda, tu deveria ficar alegre, contente. Quem que se preocupa com investimentos em queda? Quem quer vender os seus investimentos. Não quem tá investindo. Se tu tá investindo, tu tinha que ficar feliz. Poxa, meus investimentos são em queda. Tá bom, aporta mais dinheiro, compra mais barato. Só que se tu investir, por exemplo, só em ações e ficar em queda esses cinco anos, poxa, de onde que tu vai tirar o dinheiro pra comprar mais? Só no teu aporte. Se tu combinasse investimentos, tu tiraria da rentabilidade daquele outro investimento que tá se valorizando? Tu tiraria aquele lucro, colocaria no bolso, e aí tiraria do bolso e compraria, juntaria com o teu aporte, que tu vai fazer, uma parte do teu salário, dos teus ganhos, teu prolabora, e tu vai dedicar a investir. Junta com o lucro que tu teve nesse investimento que tá subindo e compra mais do que tá em promoção. Todo mundo adora Black Friday, todo mundo adora promoção, liquidação, outlet, todo mundo gosta de desconto. Quando os investimentos estão com desconto, meu Deus, tem muito risco aqui. Não faz sentido isso. Se o investimento tá mais barato, tá em promoção. Se tu cruza, quero comprar um celular, meu celular tava custando 3 mil, e aí eu cruzei lá, tá custando 2 mil. Eu vou ficar brabo e vou dizer, meu Deus, tá desvalorizando isso aqui. Não quero. O investimento é um ativo que tu tem, é algo que tu compra. Se tá mais barato e continua tendo valor, continua tendo a mesma funcionalidade, aí tu tem que saber analisar pra ver o que tem valor e o que não tem, tu vai lá e compra, aproveita que tá mais barato. Só que a nossa mente, o que que ela faz? Quando tá em queda, ela diz, opa, vende, foge disso aqui. A tua mente sempre ela vai tentar te enganar. Por isso tu precisa de método. Porque quando tem método, tem caminho, tem passo a passo. Se tu não tem método, tua mente sempre ela vai tentar te enganar. Ela sempre vai tentar te boicotar. Porque ela é balizada por medo e ganância. Quando os investimentos estão caindo, a tua mente é medrosa. Quando os investimentos estão subindo, a tua mente é gananciosa. Só que quando o investimento tá subindo, ele tá mais caro. É a hora que eu estaria vendendo pra comprar justamente o que tá caindo. Só que como que a maioria das pessoas analisa os seus investimentos? Olha pra trás e vê, hum, esse investimento aqui tá subindo ou tá caindo? Tá subindo, então eu vou investir nele. A gente tem essa tendência natural, isso se chama viés da disponibilidade. Quanto mais disponível é uma informação, mais a gente valoriza ela. Se o investimento tá subindo, a gente quer investir nele, só que ele tá mais caro. Era a hora de já estar vendendo ele pra comprar o que tá mais barato. Então, sempre vai ser uma dualidade. A tua mente vai mandar tu fazer uma coisa que, na verdade, tu deveria fazer e justamente o contrário. E um dos piores inimigos do investidor é justamente o excesso da confiança. Eu, por muito tempo, eu já tinha escutado isso, já tinha lido, já tinha feito vários cursos que alertavam sobre isso, sobre o excesso da confiança ser um problema, mas, por algum motivo, eu achava que eu consegui identificar e eu tinha, sem o método eu ia conseguir ter clareza, que eu ia saber, só que, na verdade, eu passei por vários momentos e não foi assim. Por quê? Porque isso é instinto do ser humano. É um negócio que tu não controla. Que tu não controla. Se for parar pra pensar, todos os momentos que teve, vamos falar mais de ações agora, todos os momentos que teve inversão da tendência, tendência não existe, da tendência das ações. As ações estavam subindo, qual era a tendência? Continuar subindo. Só que lá em 94, teve uma grande queda. Assim, né? Depois, se recuperou da queda. As ações voltaram a subir com força. Com força, 97, crise russa, 98, crise asiática. Queda. As ações voltaram a subir. 2002, nossa, eleições, o medo de que o Brasil fosse virar socialista. Queda. Tava caindo, ninguém esperava mais, todo mundo esperava que a bolsa ia continuar caindo, as ações iam continuar caindo, meu Deus, começa a subir, engata o maior ciclo de alta da história. Até 2008. 2008 só subia. Era aquela alegria, quintuplicando o número de investidores em ações. Daqui a pouco, 2008, queda. Caiu por 4 meses, daqui a pouco volta. As ações voam até 2009, não chegam lá em cima. Depois de 2009, caem até 2016. Sendo a recente, tinha voltado a subir, estava todo mundo eufórico. E aí, naturalmente, as pessoas deixando de investir, diminuindo o número de investidores em ações. Quando chega lá no final de 2015, impeachment. Início de 2016, na verdade. Impeachment. As ações voltam a subir. Ações subindo por 4 anos seguidos, todo mundo estasiado. Novembro e dezembro de 2019. Lembro que eu alertei meus alunos mais das antigas, das primeiras turmas do programa Investidor Sempre em Alto. Eu dizia, ó, não sei o que está acontecendo. Não faz sentido nenhum as ações subirem tanto assim. Voaram. Novembro e dezembro de 2019. Sem um motivo. Não tinha como entender. Vem em 2020 uma surpresa. Uma pandemia. Consegue entender que, em todos os momentos, algo imprevisível aconteceu? Ou foi crise russa, crise asiática, a possibilidade de um presidente esquerdizar economicamente o país. Não quero entrar em critério político, só critério econômico aqui. Em 2008 veio outra crise inesperada. Em 2014 veio a maior crise da história do Brasil. Maior crise da história republicana do Brasil. Em 2016 um impeachment. Em 2020 uma pandemia. Tudo coisa que a gente não consegue prever. E que mudam totalmente o rumo dos investimentos. Então esquece, não tem como prever. Quando tu decide te expor aos investimentos de uma maneira estratégica, tu pode investir sempre. A qualquer momento. Quando que é a hora de começar? Agora. Se tu não começou antes, é agora. Porque a cada dia que passa e tu não está investindo, tu só está postergando. Atrasando a realização dos teus objetivos. Tu está ficando cada vez mais atrasado. Talvez tu não consiga realizar tudo o que tu queira se tu ficar esperando mais tempo que tu já está esperando até hoje. Só que claro, tu não pode agir de qualquer jeito. Tu tem que agir com conhecimento. Quem aprende não depende. Nunca esqueci dessa frase. Curta, simples, direta e visceral. Quem aprende não depende. Então tem que ir com conhecimento, mas tem que ir o quanto antes. Sabendo o que está sendo feito. Porque investindo dessa maneira, tu não vai ter só mais rentabilidade. Tu vai ter mais tempo, tu não vai ficar refém de notícias, de acompanhar o mercado financeiro, de precisar saber de tudo o que está acontecendo. Tu não precisa saber de nada disso. Esquece as notícias. Tu vai ganhar segurança. Por quê? Tu não vai investir só com um vetor. Tu vai estar com vários vetores. E com o passar do tempo, tu vai estar vendendo o que subiu, comprando o que está caindo, comprando o que está derretendo, para tu vender em alta no próximo ciclo. Por que os investimentos se comportam em ciclos? Simples assim. Ciclos de mercado, no nome disso. Tu vai ganhar tranquilidade. E talvez seja coisa de maior valor ao investir. Porque a maioria dos investidores são investidores de esperança. Que eles querem saber o que é uma boa. Eles vão lá e investem e ficam rezando, torcendo para dar certo. Porque eles não combinam, eles não usam estratégia. Eles vão lá, investem e torcem. São torcedores. E se tu ficar torcendo, aí tu vai ficar só atrás da notícia para saber o que está acontecendo. Tu vai querer estar antenado. Tu vai estar todo dia vendo cotação. O que está subindo, o que está caindo. Aquele negócio chega a acelerar o teu coração quando tu vê uma queda muito grande. Entende? Não é só a rentabilidade que tu ganha, sim. Quando tu deixa de perder dinheiro nas quedas, tu já impulsiona a tua rentabilidade. Mas tu ganha tempo, segurança, tranquilidade. E é simples. O processo de investimento é plantar e colher. Só que tu tem que plantar. E se tu está pensando, poxa, não sei se agora é o melhor momento. Tem essa segunda onda da pandemia que pode vir. Poxa, se não for agora é quando? Se não tiver uma segunda onda da pandemia. Ou quando passar, se tiver. Poxa, os investimentos, as ações agora estão muito caras. Vou esperar ter uma correção. Vou esperar ter uma queda. Aí vem uma queda. Não, agora a gente está no meio da queda. Vou esperar pelo menos as coisas melhorarem um pouco. Aí as coisas melhoram. Ah, agora está muito caro. Entende? Tu vai ficar sempre empurrando com a barriga, sempre postergando. A hora de começar é agora. Assim como a agricultura, os investimentos são cíclicos. Diferente de lá que tu não consegue prever. Por isso que tem que saber te expor aos investimentos. Tu não tem como saber o que é que vai ser bom agora. Agora, tu vai plantar tudo. Tu vai plantar milho, soja, trigo, tudo isso. Alguma coisa vai dar bom ali. O que der bom, tu colhe. O que não... E aí, fruto dessa colheita aqui, tu vai ter mais dinheiro no bolso. Isso que não deu bom, tu sabe, ó. Essa foi a época da soja. Então, eu sei que a próxima época não é a da soja. Eu tenho que plantar o quê? Ou trigo ou milho. E aí, tu vai plantar onde está a queda ali. Vou plantar trigo, vou plantar milho. Passou mais um tempo, daqui a pouco vai a vez do milho. O que vai acontecer? Opa! Vou colher um pouco de milho. E eu vou plantar... Trigo. Porque eu sei que a próxima é a vez do trigo. Entende? É simples. A gente é que complica a história. A gente é que fica complicando os investimentos. Ou eu opto por ganhar dinheiro ou por estar certo. Se eu quiser ganhar dinheiro e me blindar das quedas, é só eu usar muito parecido com a agricultura, com uma rotação de cultura. Só que, na verdade, eu vou plantar todos os grãos ao mesmo tempo. Porque eu não sei qual é a época de cada grão. E aí, de tempos em tempos, eu vou colhendo, cresceu, eu vou plantando mais daquilo que daqui a pouco já vai crescer. Porque eu sei que isso é cíclico, assim como é na agricultura. Só que não basta eu fazer como agricultura. Tem como tu plantar algum grão? Eu reforço isso, tá? Tem como tu plantar algum grão e deixar lá e depois sair colhendo ali dois, três meses? Não dá. Tem que ter um mínimo de cuidado. Não tem como tu plantar uma árvore e querer que ela seja bonita, dê bons frutos, se tu não adubar, se tu não podar. Tu vai ter que dar um cuidado pra essa árvore. Então, não é simplesmente esse negócio de, ah, vou lá, compra e esquece. Não, tu vai ter que ir lá justamente pra tu conseguir colher. Se tu plantar uma árvore frutífera e tu não colher, por exemplo, tu ficar sem fazer a venda desses investimentos que estão em alta e a compra daqueles investimentos que estão em queda. Ou seja, se tu plantar uma macieira e não colher a maçã, o que é que vai acontecer com aquela maçã? Aquela maçã é o fruto. Aquela maçã é o lucro. O que é que vai acontecer com aquela maçã? Vai apodrecer e vai cair. Não vai pro teu bolso. Então, se tu não cuidar disso, da forma como tem que cuidar, que não te exige muito tempo, uma hora por mês é mais do que o suficiente, também não adianta. Então, não é simplesmente, sei lá, largar com as cordas. Não. Eu tenho um processo que funciona, só que eu quero ter uma árvore bonita, frutífera. Então, não é simplesmente eu plantar e fugir das costas e daqui 20 anos vai estar tudo bem. Eu preciso ir lá, cada 3, 6, 12 meses, e aí eu vou ver. Como é que estão as coisas aqui? E aí eu vou adubar, eu vou podar, vou organizar a casa e pronto. Dali 3, 6, 12 meses eu olho de novo. Eu preciso ter todo esse cuidado. Mas entenda, entenda. Quando que é o momento ideal para tu migrar para a bolsa? Qual é o momento ideal? Se tu estiver implementando o método investidor sempre em alta, o momento ideal é agora. Sempre agora. Porque independente de ter um momento de queda para as ações, de alta para as ações, tu sabe que a bolsa de valores é muito mais que só o investimento em ações. E tu não te expõe só a ações, te expõe a bolsa de valores como um todo. Assim tu consegue lucrar independentemente da direção das ações. Certo, gente? Se tu realmente curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te ajudou, se tu conseguiu abrir a mente para isso, e se tu acha que esse conteúdo merece ser compartilhado com mais pessoas, aqui embaixo tem algum botão de like, curtir, gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Só clica nele. Porque assim outras pessoas vão ter acesso a esse conteúdo que não teriam se tu não estivesse tomando essa ação agora, tá? Aproveita e me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, tudo junto, arroba marinovinicius. Porque toda quarta, às 19h27, rola uma live no meu Instagram chamada consultoria gratuita, tá? É uma live de perguntas e respostas, onde tu entra ao vivo ali, vai estar na live, né? E aí nos comentários ou no bate-papo tu manda as tuas dúvidas, perguntas, obstáculos que tu está tendo naquele momento que não te deixam avançar rumo a tu estar sempre em alta. Ou seja, lucrando independentemente da direção das ações, se o país está em crise, se está em tranquilidade, se é crescimento, o que for. Porque a Bolsa de Valores é muito mais que somente as ações, tá? E se tu quiser emergir nos meus conteúdos de forma praticamente diária, eu mando um conteúdo exclusivo no meu grupo no Telegram que se chama Galera Sempre em Alta. Pra lá eu mando áudios, eu não preciso de iluminação, de microfone, de câmera, nada disso. Com isso eu consigo mandar muito mais conteúdo. Realmente sacada do campo de batalha, certo? Coisa da prática que realmente vai te ajudar mesmo. Se tu quiser entrar, totalmente gratuito, muito simples, tá? Tá me assistindo pelo YouTube? Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link, é só clicar nele. Tá me assistindo pelo Facebook? O link vai estar nos comentários. Tá me assistindo pelo Instagram? O link vai estar no meu perfil no Instagram. Clica no link e tá lá. Clica em Telegram. Entrar no grupo ou Join Channel. E pronto, tá dentro da Galera Sempre em Alta. É isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço. E até mais.